O nosso presidente Filipe Jacinto Gnozzi e apelo de novo que legalize a poligamia, porque esses manos estão a sofrer, esses da igreja, sei lá de onde, já imaginou ter que esconder a segunda por muito tempo? Não dá, não pode. Em Moçambique, cada homem deveria ter 15. Mulher moçambicana defende que homens deviam ter no mínimo 15 mulheres. Já viste? Olá, seja bem-vindo ao canal e este vídeo maravilhoso no qual vamos analisar, na verdade, vamos reagir a um vídeo, na verdade, nem a um vídeo, são dois vídeos, se não três, de mulheres que defendem que haja poligamia por situações diversas. Será que você está de acordo com este assunto? Mas antes de prosseguirmos, por favor, não se esqueça de deixar o seu maravilhoso like, inscreva-se ao canal e ative o sininho de notificações para receber os próximos. Ah, mais do que filmagens, se quer também criar uma página no Facebook e bombar, assim como criar um canal no YouTube e bombar, contacte-me pelo mesmo número, eu vou resolver seus problemas. És morador da Zona Verde ou Algurge, em Maputo, e pretendes fazer uma sessão fotográfica? Não te preocupes, estamos preparados para o teu evento. Um clique para a vida toda. Já viste o Studio? Ligue já para nós. O nosso presidente, Filipe Jacinto Gnossi, e apelo de novo, que legalize a poligamia, porque esses manos estão a sofrer, esses da igreja, sei lá de onde, já imaginou ter que responder a segunda por muito tempo? Não dá, não pode. Em Moçambique, cada homem deveria ter 15, nos cálculos. O que? Repita. Deveria ter 15 esposas. Podemos até fazer cálculos. Quantos homens moram em Cabo Delgado? Quantos homens moram a nível nacional? E quantas viúvas existem? É só ir em Cabo Delgado e vai encontrar que existem mais viúvas. E temos militares nossos que vão para lá, moram lá, deixam esposa. Essas mulheres também precisam ser casadas. Por isso que eu digo, o presidente tinha que legalizar. Mais do que ela, a Paulina Xiziano teria também dito que a mulher, na verdade, o homem, é lá em Gaza, não é? É considerado solteiro menor quando apenas tem uma esposa. E é considerado casado quando tem mais de três esposas. Um homem, a sociedade só considera um homem, verdadeiro homem, quando tem três esposas. Portanto, por muito que queira ter uma esposa, vai ser considerado um solteiro menor. Como você é um homem, não vou negar que você nem tem namorado. Tem direito de ter namorado, mas divide-se. Ah, o vovô está dizendo que o marido pode ter namoradas fora? O homem? Sim, o homem. O homem em casa tem esposa. O vovô defende que o homem pode ter as suas, algumas namoradas quando sai lá fora. O homem pode ter? Por que não? O homem é direito. Aonde que passa o homem, tem criança. Tem mulher. Faz com o quê? Faz comigo ou faz com a mulher de fora? Não vou imprimir nenhum, mas você deve brincar a saber que eu tenho mulher em casa. Não pode mostrar as tuas brincadeiras, tua esposa. Você estraga. O segredo é não mostrar em casa? Não pode mostrar. Ah, não pode mostrar. Agora, mulher que não tem direito. Mulher que não tem direito. Nada, não tem direito. Não tem direito. Não pode ter namorado. Estou repetindo, não tem direito. Agora, o que podemos dizer sobre isto? Bom, segundo algumas investigações, minhas, claro, eu percebi, aliás, vi, que há religiões que aceitam isto e há religiões que negam. Por exemplo, a maioria das seitas que são cristãos, na verdade, negam a poligamia. Eles defendem que a poligamia é, na verdade, proibido por Deus. Mas, será isto verdade? Dizer que é verdade ou não, isto é um trabalho para teólogos, assim como alguns pastores que se intitulam pastores da verdade. Mas eu tenho a dizer que, segundo o Antigo Testamento, já existiam homens que tiveram mais de 15 esposas. A título de exemplo é o rei Salomão que teve 700 esposas e 300 concubinas. Mas, Aron, será que Deus mesmo permitiu isto? Bom, segundo a Bíblia, novamente, não permitiu, assim, de primórdio ou primordialmente, não. Deus acabou perdoando, acabou aceitando e considerando que, naquele momento, era um momento de guerra, não é? Tinha, lutava-se muito, tinha guerra toda hora. Então, devia-se procriar todo o momento. Para quê? Para que, até, ou melhor, os reis não fiquem sem o povo, não fiquem menos povoados. Então, tinha que sempre procriar, procriar. E Salomão foi um dos reis que mais deixou filhos aqui na Terra. Portanto, segundo o Velho Testamento, a poligamia foi perdoada, foi permitida por ocasião. E no Novo Testamento, é de novo a mesma situação. Até porque o primeiro livro da Bíblia diz que a mulher deixará o seu pai, e a sua mãe, e se juntará a um homem, que se achará de marido. Assim como o homem, deixará seu pai e sua mãe, e se juntará a sua mulher, que se achará de esposa. Portanto, aí, quer dizer, e daí formarão apenas uma só carga. A Bíblia está muito clara aí que o homem só tem direito a uma mulher, e uma mulher também tem direito a um homem. Mas, segundo a própria Bíblia, porque o homem não sossegou com apenas uma mulher, então Deus disse, ok, para não adulterar, eu aceito, permito que tenha, não é? São escrituras bíblicas, não sou eu. Permito que tenha, não é? Mais uma esposa. E mais do que isso, ainda uma mulher islâmica confirmou que isso é de Deus, né? Um homem ter mais de uma esposa. Por quê? Imaginemos se aquela esposa tem cinco filhos, vamos supor, você tem cinco filhos, é uma mãe, tem cinco filhos, e de repente você adoece, quem vai lhe ajudar o seu marido para criar aquelas crianças? Agora, não acha você normal aceitar agora, ainda é vida, que o seu marido tenha mais de uma esposa? Por quê? Ajudará. E vocês serão irmãs. É segundo também aquela irmã islâmica. Agora, prontos, eu aqui trouxe versões, outras bíblicas, outras mesmo humanas, que diz que não, o símbolo de compartilhar é de Deus. Deus disse que quem compartilha terá mais e mais. Prontos, não são minhas versões, apenas versões das minhas pesquisas e também seguindo a Bíblia. Agora, o que é que você acha? Enfim, eu aguardo muito as vossas opiniões aí nos comentários e dizer que por hoje é tudo. Fique bem, sem se esquecer que nem todo o famoso é rico. Também porque o dinheiro não traz felicidade, mas afasta a tristeza. E tchau. Um homem, a sociedade só considera um homem, verdadeiro homem, quando tem três esposas. Portanto, por muito que queira ter uma esposa, vai ser considerado um solteiro menor. permanecer, Ah, 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 ah.